Podia ser diferente, mas você mirou completamente, escolheu ficar ausente, não dá pra entender, não dá, depois de um tempo quer me ter de volta, pra mim é um caminho sem volta, tá sofrendo né, tá chorando né, eu não quero mais voltar, você vai ter que superar, tá sofrendo né, tá chorando né, eu não quero mais voltar, você vai ter que superar, se toca vai, eu não quero mais, sei que se arrependeu, pra mim já deu, se toca vai, eu não quero mais, sei que se arrependeu, pra mim já deu. Podia ser diferente, mas você ignorou completamente, escolheu ficar ausente, Não dá pra entender, não dá, depois de um tempo quer me ter de volta, pra mim é um caminho sem volta, tá sofrendo né, tá chorando né, Eu não quero mais voltar, você vai ter que superar, tá sofrendo né, tá chorando né, eu não quero mais voltar, você vai ter que superar, Se toca vai, eu não quero mais, sei que se arrependeu, pra mim já deu. Se toca vai, eu não quero mais, sei que se arrependeu, pra mim já deu. Pra mim já deu. Amiga, adeus Vem sofrer sem tá bebendo, menino Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Contindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Verde junto tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu bebo Bebe junto tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Cuida, bebê Cama, cansa e dente O estourado dos paredões Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Verde junto tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Mais menos eu Cabocabou O biô dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou E dá amor a quem não me ama É pai, é a dor fora E finge pra me ter na cama Comigo não rola E me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa E tá querendo meu perdão É Deus quem perdoar Não dá mais Eu te amava assim O estourado dos paredões Nunca mais vai tchau Um abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais Nós dois Era só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu E eu posso ver Some do meu lado Eu não quero perder E nem mais um minuto Do meu tempo com você Cabocabou O biô dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Cabocabou O biô dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Vem sofrer Vem sofrer Se tá bebendo Menino Cuida bebê Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um minuto Do meu tempo com você Cabocabou Cabocabou O biô dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabocabou O biô dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabocabou Cabocabou O biô dançou Cabocabou O biô dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou E eu 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 Vem sofrer Se tá bebendo Menino Vai se entregar pra mim Camagã Cedente O estourado Dos paredões Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor E vai me pertencer Sou um pássaro de fogo E canto ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô 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 Afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não 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 negue a você Um 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 Uma nova Paixão Diz Pra mim Tão Longe Do chão Serei Os Teus Pés Nas Asas Do sonho Rumo ao teu Coração Permita Sentir Se Entrega Pra mim Cavalguei Meu Corpo A Minha Eterna Paixão Vai se entregar pra mim Cuida bebê Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor E vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre de perigo Tô afim dos teus segredos de tirar o meu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho rum ao teu coração Permita sentir se entrega pra mim Cavalga em meu corpo a minha eterna paixão vai se entregar pra mim Vem sofrer sem tá bebendo menino bebendo menino cuida bebê tento tá contra o que sente né e o coração cansou de apanhar é que bateu saudades da gente né aí veio correndo me amar depois que perdeu aí percebeu que ainda sou eu e aquele calor que aquele amor só eu quem te dou nem o beijo tem graça nem o abraço encaixa com o nosso encaixou é porque eu ainda sou teu amor é porque eu ainda sou teu amor uou nem o beijo tem graça nem o abraço encaixa e com o nosso encaixou é porque eu ainda sou teu amor é porque eu ainda sou teu amor uou 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 tentou lutar contra o que sente né e o coração cansou de apanhar é que bateu saudades da gente né aí veio correndo tentou me amar depois perdeu aí percebeu que ainda sou eu que aquele calor que aquele amor sou eu quem te dou uou nem o beijo tem graça nem o abraço encaixa com o nosso encaixou é porque eu ainda sou teu amor é porque eu ainda sou teu amor uou nem o beijo tem graça nem o abraço encaixa com o nosso encaixou é porque eu ainda sou teu amor é porque eu ainda sou teu amor uou nem o beijo tem graça nem o abraço encaixa com o nosso encaixou É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Vem sofrer sem tá bebendo, menino! Cuida, bebê! Pensa na morena boa, ajuda do cabelo Na cintura pequena, da bunda grande Quem entota o pescoço dos caras Quando passa o povo fala que beleza ignorante Promete tudo, entrega tudo Tá junto, tá junto, tá junto, escuro Eu falo e faço bem gostosinho Quem prova o meu mel, não esquece de mim Eu falo e faço capricho sem dor Doa sanfonada da bobo Ligeirinho nas teclas Pensa na morena boa, ajuda do cabelo Na cintura pequena, da bunda grande Quem entota o pescoço dos caras Quando passa o povo fala que beleza ignorante Promete tudo, entrega tudo Tá junto, tá junto, tá junto, escuro Eu falo e faço bem gostosinho Quem prova o meu mel, não esquece de mim Eu falo e faço capricho sem dor Doa sanfonada, acabou o pó Eu falo e faço bem gostosinho Eu falo e faço bem gostosinho Quem prova o meu mel, não esquece de mim Eu falo e faço capricho sem dor Doa sanfonada, acabou o pó Vem sofrer sem tá bebendo menino Cuida bebê Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanto estourado dos paredões Quando se foi, levou a minha paz Eu não quero mais Eu não quero mais Oh meu amor Como no filme triste chorei Com a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Com a carta que deu pra mim Com a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Cuida bebê Se liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não tenho mais Eu não tenho mais Oh meu amor Como no filme triste chorei Com a carta que deu pra mim Com a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como num filme triste chorei Com a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Vem sofrer sem tá bebendo menino Cuida bebê Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracai e o Mengão perdeu Foi da olé na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Só vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse seu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de fim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse seu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de fim Cuida bebê O estourado dos paredões Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracai e o Mengão perdeu Foi da olé na praia e choveu Achou que era foda e se fudeu Sem mim, a sua vida só vai tropeçar E pro meu coração é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora, só vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse seu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse seu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vem sofrer sem tá bebendo, menino Cuida, bebê E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa pra todo dia Se minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado, eu tô querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez, eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando fico só, sem o meu xodó E quando fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa pra todo dia Se minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado, eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez, eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Vem sofrer sem tá bebendo, menino Cuida, bebê Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Vem sofrer sem meu xodó Vem sofrer sem meu xodó Vem sofrer sem meu xodó Quero ver teu sorriso Eu morri em que onde você sonhou Noiva que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre é que onde você sonhou levar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo